é cold, cold acabou, já acabou chuva de gelo não, essa é chuva de gelo oi olha lá o frio, ó tudo branquinho lá, que lá é frio que tá chegando oi amor que bonito aaaah cara é lindo tá lindo ó bom dia, bom dia, bom dia gelado, meu povo tá o gelo, ó coisa mais linda meu Deus tá muito lindo trabalhar, né trabalhar olha que lindo meu senhor, muito lindo o carro do John tu não tá, porque ele já saiu hoje pra levar a Laira no serviço ai que muito maravilhoso bom dia huh ó